sabendo que as medidas foram dadas em centímetros o perímetro do triângulo retângulo a seguir é igual a está falando de novo de perímetro né sabendo que as medidas foram dadas em centímetros então essas medidas aqui são centímetros o perímetro do triângulo retângulo a seguir é igual a alternativas aqui tem né ele não me disse aqui qual é o valor do perímetro mas eu tenho por outra o teorema de pitágoras eu tenho como definir qual é o valor de x né o teorema de pitágoras me diz que o quadrado da hipotenusa que nesse caso aqui é o x né ele é hipotenusa ele é ele pode ser escrita assim quadrado dos catetos a soma dos quadrados dos catetos né sem nenhum problema isso aqui é o teorema de pitágoras então x ao quadrado é igual 36 mais 64 seja x ao quadrado é igual né a 100 que é 36 mais 64 ou seja o x é a raiz quadrada de 100 e que é 10 ok então x é 10 ainda não é a resposta presta bem atenção aqui porque aqui nós encontramos x igual a 10 10 centímetros aí alguém na emoção pode vir aqui marcar a letra a ouviu 10 centímetros aqui mas esse esse x é só o valor da hipotenusa então fica ligado nessas coisas aí tá não vai emocionado pela pela pelas alternativas que você tem aqui achou 10 já vai lá marcando não é assim ele tá falando de perímetro leu enunciado com calma é o perímetro então é a soma das medidas dos lados é 8 mais 6 mais x ou seja 8 mais 6 mais 10 24 que foi o valor que a gente achou do x somando isso aqui né 8 mais 6 14 mais 10 24 então a alternativa correta é essa aqui olha só né se fosse pela emoção marcar 10 a gente já tinha errado aqui na questão e 24 centímetros ali a medida do perímetro já que ele pediu o perímetro do triângulo beleza e 24 centímetros ali a medida do perímetro 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 Obrigado.